Um celular que eu já trouxe aqui diversos conteúdos quando o assunto era custo-benefício, mas agora talvez ele perca de posição. Pois é, o Redmi 10C agora vai ter um novo concorrente, o que é bacana que é um concorrente da própria Xiaomi, que é o Redmi 12C, que acabou de ser lançado, já adquiriu o meu, mas eu quero aqui comentar pra você o porquê eu acho que possa ser que ele perca esse posto. Então, bora lá! A Xiaomi faz algumas coisas que não dá às vezes para entender muito bem, né? Porque eu estou aqui com o Redmi 10C e foi lançado recentemente o 12C. Não tivemos a presença do 11, né? E o 11C já foi direto para o 12 e ele foi lançado agora recentemente, já adquiriu o meu. Em breve vou trazer uma análise aqui no canal e porque eu estou achando que possa ser que ele perca de posição para o 12C. Porque o 12C, em teoria, acaba trazendo muitos dos componentes presentes aqui no 10C, mas possa ser que ao longo do tempo fique até mais barato do que ele. Por quê? Porque nesse momento, adquirido no Brasil, através dos links que eu deixei na descrição, você consegue pegar a versão com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM por 930 reais, que acaba sendo a mesma coisa do Redmi 10C. As diferenças entre eles são poucas, embora exista. E que se como passar o tempo o preço ainda ficar menor, aí ele vai ser realmente o maior custo-benefício. Vamos lá, quais são algumas das diferenças entre eles? Essa tela, está vendo essa telinha aqui, né? É uma tela bem grande, né? Tela de 6.71 polegadas, um tamanho muito acima da média, principalmente nessa faixa de preço de mil reais. E o Redmi 12C também vem com uma tela desse tamanho. Ele acabou utilizando a mesma coisa aqui do 10C. O processador mudou, para alguns acabou sendo algo ruim. Eu compreendo que também, que sim, que foi, já que saímos do Snapdragon 680, e agora teremos a presença do Helio G85, que são muito semelhantes, mas eu prefiro mais ter um processador da Snapdragon do que um processador da MediaTek. Isso vai fazer grande diferença? Não. Talvez uns 10% a 5% de desempenho inferior do 12C para o Redmi 10C. Mas o design também deles é muito parecido. É claro que quando eu trazer realmente 12C aqui, você vai conseguir ver em mãos a diferença entre os dois. Só que o que mais realmente pesa é o preço dele. A câmera acaba sendo a mesma coisa. O design, como eu já mencionei, é muito parecido. Temos alguns pontos que são inferiores para o 12C, que é o caso da sua porta de entrada de carregamento. Nós não temos aqui a entrada tipo C, mas a entrada micro USB, o que é algo para mim que eu não entendi muito bem porque a Xiaomi fez, mas é o que teremos presente. E o NFC também, que é um outro detalhe que é legal de se falar aqui. Por quê? Porque os modelos normalmente do Redmi 10C, que é vendido no Brasil, não tem a presença do NFC. Esse daqui mesmo, eu adquiri, importei ele, mas comprei sem o NFC, já que eu queria um preço um pouco mais em conta. Não era o ponto mais importante para mim, embora talvez seja para você, caso for, tem que realmente ficar mais atento na hora de adquirir o seu. Só que o Redmi 12C não tem nem essa opção de utilizar o NFC. Não vem a presença. Nem no mercado internacional e nem aqui, quando você tentar adquirir no Brasil. Então, o NFC acabou tendo uma funcionalidade a mais, embora nem todos venham. Mas todos os detalhes eu vou explicar melhor para você assim que eu tiver o modelo em mão. Só que já vamos ficar de olho, hein? Se você está pensando em comprar um celular custo-benefício, precisa ficar de olho. Tanto no NFC como no 12C, mas o 12C provavelmente vai ser o novo rei do custo-benefício. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, para não perder as novidades, hein? E já me conta, o que você acha desse lançamento que a Xiaomi trouxe para a gente? Parece ser um bom negócio, um bom conjunto técnico, ou teve coisas que deixou a desejar? Deixa para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.